Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. E hoje, gente, é Halloween, dia das bruxas. E pra quem tá acompanhando aí TikTok, Instagram, sabe que o Burger King, ele tá fazendo uma promoção de você ir de vassoura no drive-thru. E hoje nós vamos, isso mesmo, galera. Então vamos de vassoura para o drive-thru, que vai ser super legal. Eu tô aqui com a Karen, com a Gabi e com a Esther. E agora, como é que faz o número de filmes? Tem que ver, eu acho que é o final da fila. É, eu acho que é aqui. Tem certeza? Nossa! É aqui mesmo, final? Bom, gente, a fila está enorme e agora, esperar a fila. Quanto tempo será? Que horas são? Não sei. Que horas são? Que horas? 4h15. 4h15? Mostra aí, Gabi. É 4h13, mais 4h15. Tudo bem? Gente, olha aqui, nós temos uma cantora muito famosa. É Rihanna Grande, é por isso que ela tá com essa... Vai. É o falsete, né? Posso postar a voz. E ela também não pode ser conhecida, sabe? Parece que vai chover bastante, então a gente agora tá aqui com o guarda-chuva. Vamos ficar aqui. Galera, olha quanta gente já chegou depois. Assim, não dá pra mostrar muito bem aqui, mas sério, muita gente. Tá muito cheio. Gente, vocês imaginavam que ia ser assim? Não. Não. Não? Nossa, vocês estão tão animadas, tão felizes. Tá dando fogo. E, gente, tem algumas regras. As regras tem que estar de máscara, tem que trazer a identidade e a vassoura. Não importa qual tipo de vassoura, galera. Assim, tem vários tipos de vassouras. Sério, gente. Tem várias e... Olha essa que legal. Olha, gente, que maneiro. Agora, já foi... Como é? O que que aconteceu? Como que eu vou explicar o que aconteceu agora aqui na fila? Tipo, meio que pararam na metade aqui e a gente tinha que estar como primeiras, né? Sim, eu vou mostrar aqui. Não tem mais ninguém na nossa frente porque o povo foi pra ali e depois a gente que vai. Gente, tá chegando. Olha que legal, dá pra ver a minha escola daqui. Ali, mãe. Dá pra ir. Vocês vir. Ah, futuro VIP. Agora sim, vamos pisar no Burger King, que a gente tava na rua, gente. Agora sim. Meninas, vamos ficar aqui, ó. Vamos manter a distância, tá bom? Vamos. Aqui. E olha que maneiro. Eles estão organizando grupos por grupos. Tipo assim, nós estamos num grupo e estamos separadas dos outros grupos. É. Acho que é, né? Bastante gente. Formamos um grupo. Galera, minha mãe, ela soltou uma informação aqui e falou que eles estão separando por... Bolha social. Bolha social. Nunca tinha ouvido esse termo, mas isso aí. Olha aqui, estamos bem perto. Já dá pra ver ali aonde nós vamos pegar o nosso sanduíche. E olha, o povo aqui na fila. Gente, meu Deus, tem muita gente. Muita. Eu dei batido. Gente. Eu dei batido. 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 Sai, sai, sai. Você passou com a casa e já deu o meu. Você passou com a casa e já deu o meu. Você passou com a casa e já deu o meu. Espera aí, espera aí, espera aí. Gente, a fila tá andando e a minha mãe com a minha vassoura. 9 e 10. Só mais dois. Já estamos aqui quase no drive. E olha, estão... Sei lá. 5 e 14. Nossa. Nossa. Mas estamos quase. 10. Agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um com a sua vassoura. Vem nós dois aí. Passa 12. Já estamos aqui, gente. Até que não foi tão demorado. Tá chovendo. Vou ficar aqui debaixo do guarda-chuva. Voltou a chover bastante. Gente, olha isso. Olha isso. É vergonha. Olha. Boa tarde, boa tarde. 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 Boa tarde. Boa tarde. tá muito cheio, a gente ia comprar aqui o nosso lanche normal, mas meu Deus, tá tudo caindo. Porque a Karen não come nem a Gabi. É, gente, a Gabi e a Karen elas não comem carne, então a gente ia comprar um vegetariano pra elas e ia comprar um refrigerante pra gente, mas tá muito, muito cheio, então a gente vai em outro lugar pra comprar os sanduíches. Então, vamos, estamos saindo com os nossos sanduíches! E aí, gente, como foi a experiência? Diferente. Tipo assim, vou ficar... A gente vai lembrar disso sempre. E a moça do caixa era muito simpática. Sim, gente, ela tirou uma foto com a gente e tudo. Muito simpática ela. Nossa, ainda tem muita gente na fila, não é isso? Olha isso. Eu virei a cebolinha. Olha, gente. Olha, assim, não foi tão... Tipo, não demorou tanto, até que foi bem rápido. Porque, tipo, eles já estão com tudo pronto. Eu acho que eles já fizeram vários sanduíches, então você já vai lá, já recebe a notinha. Então, a gente já... Você já recebe a notinha e depois já pega o sanduíche, entendeu? E a hora? Que horas são? 5h25. 5h25. A gente chegou aqui, que horas? Não lembro. Era 4h. 4h15? Mostra aí, Gabi. Que a gente vai com... É 4h13, mas... Ah. Bom, mas... Você achou que demorou muito? Não, muito mais. Não, tipo... Gente, a Gabi vai pedir pra tirar foto. Com... Deixa que eu tiro. Dá uma olhada aí. Vem, Carol. Obrigada. A Gabi do nada parou ali e aí a gente foi junto também. Eu queria tirar foto com o Pikachu, mas ele já tinha ido embora. Poxa. Eu acho que o Pikachu tava dentro do Burger King, não tava não? Ah, poxa. Gente, nós estamos aqui no drive-thru do McDonald's. Só que não tem o vegano das meninas. Tipo, não tem. O vegano já não tinha, era vegetariano. É. McVeggy. Era... Estranho, né? Era McVeggy. Mas é tipo, não é veg de vegano, é veg de vegetariano. Ah. É vegetariano. Bom, então a gente vai lá pra casa. Vai pedir alguma coisa pra elas no iFood. Você vai tirar vegetariano do cardápio? Nossa, porque não será, né? Porque não tem muita pedida. Acho que a gente não pedia. Bom, então nós vamos pra casa. A gente pediu batata. E aí a gente vai pedir alguma coisa no iFood pra elas. Porque assim, eu tô morrendo de fome. E provavelmente elas também. Porque... Bom, galera. Nós já chegamos em casa. Nossa, bagunça que tá a mesa. Meu Deus, gente. Vários doces, né? Do seu Travessuras aqui do condomínio. Temos os sanduíches, as coisas do McDonald's. Bom, galera. Quebrou o dente? Mostra, mãe. Não dava mostrar, mas eu quebrei meu dente. Gente, a minha mãe tava comendo e ela quebrou o dente. Gente, não sei o que veio nesse raio desse hambúrguer. Mas eu quebrei meu dente. E agora eu não sei se eu vou ter que ir ao dentista ainda hoje. Galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique muito em gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal. Beijão. Tchau.